Na região norte do Piauí, Barras, Esperantina, Lusilândia, tem rodonéis nessas cidades que eu estou citando e a ponte de Lusilândia que liga o Piauí ao estado do Maranhão. Nós, hoje pela manhã, falamos com o doutor Severo, que é o diretor-presidente do DR, para saber os prazos para a entrega dessas obras para a população, que é importante para todas as cidades que eu, no momento, estou mencionando, e outras cidades. Não estou falando aqui apenas de algumas, mas tem várias cidades no Piauí que estão sendo beneficiadas com obras desse tipo, pelo governo do estado. E, com o presidente do INDEP, nós temos, talvez, a maior obra do norte do Piauí, a Barras de Tinguis, com mais de 100 milhões de reais de investimento do governo federal. Essa obra já está no PAC, porque todas as obras grandes só tem continuidade se estiver no PAC. A Barras de Tinguis vai ser uma das maiores barragens do estado do Piauí. A sua extensão é 5,8 quilômetros. Um paredão enorme da barragem de Tinguis, que barra o Rio dos Matos, que fica entre Batalha, Piracuruca, Brasileira e Piripiri. Tem uma barragem que vai ajudar muito aquela região. Como o problema de abastecimento d'água no município de Esperantina, no município de Batalha e outros municípios. Então, é importante essa ação que nós estamos fazendo. E algumas dessas obras, graças ao deputado federal Marlos Sampaio, que colocou recursos para o INDEP executar essas obras. Obrigado. 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 Obrigado.